Salve, salve galera da Queda Livre, meu nome é Kleiner Pontoja, mais um saltinho E mais uma maluca querendo se jogar do avião, dessa vez a Cristina que já tá aqui E aí menina, tu é maluca hein? Tô, tô Pra se jogar do avião tem que ser doido Me apresenta a família aí Esse aqui é o meu marido, Eduardo E aí Eduardo A prima Vamos lá, vamos subir A prima Júlia Prima Júlia O meu filho João Vitor Filhão E essa nossa linda aqui vai ficar, a Amanda E aí menina, vamos ir pra cá? Ó o nosso parche aí, vamos lá Aí quando subir você vai atrás Tá bom Pronto 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 E aí E aí moça Parabéns E aí moça E aí moça Que lindo E aí menina Gostou do salto? Você emocionou, me emocionou É isso aí Cada Livre nos proporciona isso Parabéns Mais uma vez E é isso aí galera Vem pra cada Livre Falou Falou